A Justiça Federal do Ceará recusou o pedido encaminhado por um procurador e manteve para este fim de semana a realização do Enem para os candidatos que não foram afetados pelas ocupações de escolas. 191 mil candidatos só vão fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. E isso aumentou muito os motivos de preocupação para eles. Meses, às vezes anos de preparo, fins de semana sacrificados, férias. Os alunos desta escola abriram mão de muita coisa só para se dedicar ao Enem. E não gostaram nada de saber que agora vão ter concorrentes com mais tempo de estudos do que eles. Concurso é concurso. Ele tem que começar junto e ele tem que terminar todo mundo junto. Trata-se de um coletivo. Eu acho que tem diferença, sim. Esse pessoal que vai fazer uma prova um mês depois, eles têm mais esse tempo todo para fazer um intensivão para essa prova. O Enem tem quatro provas objetivas e uma de redação. Com o adiamento só para parte dos estudantes, serão dois exames diferentes no mesmo ano. Se o objetivo é medir o conhecimento das pessoas, como é que você vai botar igualdade medindo de duas formas diferentes? Dois pesos, duas medidas. Mesmo que a correção seja pelas mesmas pessoas, da mesma forma, não fica igual. O diretor acadêmico deste colégio diz que tecnicamente não há vantagem para quem faz as provas objetivas depois. Ele explica que com o método de correção das provas, chamado de teoria de resposta ao item, TRI, é possível comparar a nota de dois estudantes que fizeram duas edições diferentes do Enem. A TRI vai avaliar a coerência do resultado, avalia outros quesitos que não são apenas o percentual de acertos e qual questão que acertou, qual questão que errou. Leva-se em consideração quais questões foram acertadas, qual a dificuldade das questões acertadas, dificuldade das erradas também. Já na redação, o professor afirma que os resultados são mais difíceis de comparar. Pode ser que o tema seja mais favorável para um candidato e menos favorável para outro, ou seja, significa que talvez o tema da prova de novembro seja favorável para algumas pessoas e para outras pessoas o tema da prova de dezembro seja melhor. É uma questão com muitos ângulos. Para quem vai fazer agora também há chance de liquidar a fatura, não pensar mais nisso. Para quem vai fazer depois, tem que saber lidar com esse tempo a mais. É, esse quase um mês a mais pode servir para estudar mais, se preparar melhor, ou pode virar um tormento por causa da ansiedade, dessa espera. O certo é que o adiamento é um problema para quem vai coincidir a data do Enem em dezembro com formatura e vestibular. Em nove estados e no Distrito Federal, onze universidades têm vestibulares nos mesmos dias do Enem em dezembro. No Rio de Janeiro, o exame é uma semana depois da prova da UERJ. Rafaela vai tentar medicina na universidade e não sabe como vai conseguir estudar para provas tão diferentes ao mesmo tempo. São provas completamente diferentes. O Enem aborda tudo, são 45 questões objetivas. E a UERJ, no meu caso, é medicina, é biologia, química, português e redação. Sendo que é tudo específico. Esta outra Rafaela tem mais um problema. O Enem, para ela agora, vai ser bem no dia da festa de formatura do ensino médio, marcada há mais de um ano. Geralmente, festas de formatura começam tarde e acabam muito mais tarde. E eu não teria como dormir direito nesse dia. Eu me senti prejudicada porque comprometeu um evento muito importante para mim. O Ministério da Educação diz que os candidatos não serão prejudicados por ter dois exames em datas diferentes. Do ponto de vista técnico, as provas são absolutamente equivalentes, tanto as que realizarão agora no final de semana como as do início de dezembro. Então, isso revela ainda mais tranquilidade para os alunos que farão o Enem neste final de semana ou no início de dezembro. A gente tem que dançar conforme a música agora, né? Nem se sentir injustiçado por estar fazendo a prova agora e também não se sentir injustiçado porque a prova foi adiada.